Fecha a cara porque o assunto é sério, viu? A polícia procura por um rapaz de 24 anos que é suspeito de raspar a cabeça da ex de 26 anos na cidade de Francisco Sá. Olha só, o amigo do autor, que tem 17 anos, gravou tudo e foi detido. Para a polícia, a mulher contou que o homem teria feito isso após ver um vídeo de uma suposta brincadeira dela com um amigo. Ele queria reatar o namoro, mas a mulher não aceitou. É um absurdo, isso é revoltante, viu? Balança aí! O vídeo de pouco mais de um minuto mostra a mulher sentada na cadeira ao lado do homem que segura uma máquina de cortar cabelo. A vítima aparenta estar nervosa, mas parece tentar conter a emoção até que o suspeito começa a raspar a cabeça dela. A gravação não tem áudio, mas pelas imagens dá para ver que a mulher não diz nada, sofre a violência calada. Após raspar todo o cabelo da jovem, o suspeito entrega os fios a ela. O vídeo foi divulgado nas redes sociais e em grupos de mensagens e viralizou. O caso aconteceu em Francisco Sá, no norte de Minas. A vítima tem 26 anos e é ex-namorada do rapaz de 24 que aparece raspando o cabelo dela. A mulher procurou a polícia militar e registrou um boletim de ocorrência. Ela disse que terminou a relação, mas no dia anterior à gravação do vídeo aceitou conversar com o ex na casa dele. O rapaz, supostamente, queria reatar a relação. Ela não queria e os dois teriam iniciado uma discussão. O homem, então, teria roubado o celular da ex que foi embora. No dia seguinte, ele entrou em contato por meio do celular da ex-sogra, exigindo que a ex-namorada fosse encontrá-lo novamente. Nas mensagens, o homem fez diversas ameaças, dizendo que se ela não fosse, seria pior, porque a pegaria em qualquer lugar. Depois, enviou uma foto de visualização única, afirmando ter uma arma de fogo. Quando a jovem chegou, ele alegou que rasparia o cabelo dela por conta de um vídeo, no qual a ex fazia uma brincadeira com um amigo. A gravação da suposta brincadeira pode ter sido encontrada no celular da jovem que o homem roubou no dia anterior. A mãe da vítima foi obrigada a presenciar toda a violência. Ela não aparece no vídeo, teria implorado ao ex-genro para não fazer aquilo, mas também teria sido ameaçada. A vítima contou ainda para a polícia que quem fez a filmagem foi um adolescente de 17 anos, amigo do ex-namorado dela. Após rastreamentos, o suspeito foi encontrado, confessou participação e foi conduzido para a delegacia na companhia da mãe. Segundo a polícia civil, o menor foi ouvido e liberado. Segundo a polícia, o adolescente tem diversos registros por tráfico de drogas e lesão corporal. Já o ex da vítima, que segue foragido, tem passagens por envolvimento em homicídio, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, receptação e vias de fato. As buscas por ele continuam. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela polícia civil. Gente, eu fico revoltado. Assim como você que acompanhou essa reportagem também, deve estar se sentindo com uma certa raiva, porque esse covarde aí que fez isso com essa moça, ele é ex-namorado dela, ex-companheiro, enfim, tinha um relacionamento com ela, já tinha sido finalizado. E ele, um dia antes de cometer essa barbaridade aí, ele tinha tentado reatar com ela e ela disse que não. Eles iniciaram a discussão, como você viu na reportagem, né? E eu acho que esse é um monstro, que até a luvinha de borracha, você viu, Reripo, até a luvinha ele teve cuidado de colocar para raspar a cabeça dela. Gente, você toca no cabelo da mulher, que é a autoestima da mulher, ele quis atacar, atingir o ponto fraco da mulher, que é a sua autoestima. E eu acho que, além de lesão corporal, isso também tem que ser enquadrado como crime de tortura, né, Reripo? Para mim, eu encontraria ele também como crime de tortura. Isso é um absurdo, gente. E a mãe sendo obrigada a ver toda essa crueldade sem fazer nada, porque também foi ameaçada. E agora ele está foragido, né? E segundo informações aí, parece que a mãe mostrou, deu sinal de que tem arma de fogo. Já está errado. Então a polícia vai chegar na bota desse covarde para que ele possa ser responsabilizado por esses crimes aí, tá? Gente, se não é minha, não vai ser de ninguém. É o pensamento idiota de pessoas como esse covarde aí. Tem que voltar para mim, se não voltar, eu vou colocar um fim, eu vou fazer isso, eu vou derrubar o céu, eu vou acabar com o mundo. Você não é dono de nada não, cidadão. Você é muito menos das pessoas. Ninguém é dono de ninguém. As pessoas são livres para estar com quem quiser. E para não estar com quem também não quiser. Então vamos respeitar isso aí. Respeitar o espaço de cada um. Eu fico revoltado com uma coisa dessa, viu? A justiça vai ser feita, a polícia vai encontrar sim e vai colocar atrás das grades, tá?